Todo fim de ano é fim de mundo Eu trago uma flor do sénado pra você E da próxima vez que eu for ao Brasil Eu trago uma flor do sénado pra você E da próxima vez que eu for ao Brasil Eu trago uma flor do sénado pra você Obrigado.